Boa tarde. Então, a questão principal dos campos multidimensionais é que eles estão sobrepostos. E hoje vamos falar diretamente do campo emocional, porque nós temos um desequilíbrio emocional hoje muito latente na humanidade. E eu falo isso por causa própria, porque eu tenho percebido que as frequências, principalmente as frequências do celular, por exemplo, elas interferem diretamente no nosso campo energético. Como é que eu percebi isso? Eu percebi, foi na semana passada, um pouco antes do final de semana, eu percebi uma flutuação do meu campo emocional relacionado à minha pressão, certo? Então, por exemplo, quando nós temos uma oscilação da pressão, nós também temos uma oscilação do nosso campo emocional. Então, se uma pessoa, por exemplo, se você está num grupo de pessoas, esse grupo de pessoas está tendo uma disputa ou está havendo algum problema localizado ali, que seja, por exemplo, um problema que está relacionado com alguma falta de alguma coisa, o que que acontece? Os ânimos se exaltam. E quando os ânimos se exaltam, também se exalta o nosso campo emocional. Por quê? Porque todos nós estamos conectados. Não é uma coisa que a gente possa ver assim, ah, existem fios diretamente que nós possamos estar corroborando isso ou comprovando isso. Porém, o que que acontece? Quem está mais afinado ou afinada com a questão das emoções, percebe claramente que quando nós estamos frente a uma pessoa ou frente a uma situação ou frente a um grupo de pessoas e essas pessoas estão exaltadas, nervosas, seja por uma falta, seja por um descontrole emocional, qualquer descontrole. E hoje nós temos descontroles emocionais dos mais diversos tipos. Se eu estou aqui no Rio Grande do Sul e não dá para negar, não dá para simplesmente querer tapar o sol com a peneira e dizer que não está acontecendo nada, porque está. Nós temos quase 850 municípios, aproximadamente, de 830 municípios, onde a água fez um estrago. Essa água, seja ela... algumas fontes dizem que ela foi proposital, outras fontes dizem que foi uma coisa da natureza e culpam vários fatores. Tem gente que está culpando os rastejantes, os lagartos, tem gente que está culpando as harpes. Mas, independentemente disso, se nós quisermos ter um controle emocional do campo emocional, porque nós estamos todos conectados a esse grande campo emocional planetário, e aí também pode-se ler o próprio planeta que está passando por várias transformações. e não é o caso aqui de entrar no mérito da questão, se esse campo está sendo produzido, ou seja, se essas transformações estão sendo produzidas pelo homem ou não. A questão é que as transformações existem, sejam elas ondas de micro-ondas, sejam elas coisas da natureza, não importa de onde está vindo isso. O que importa realmente é que essas transformações, elas são um fato. e contra fatos, contra essas coisas que estão acontecendo no agora, não tem muita coisa que fazer se não enfrentar. Enfrentar e aí o equilíbrio emocional é muito importante. Porque se nós não tivermos equilíbrio emocional, o que vai acontecer? Nós vamos ser massa de manobra. Nós já fomos programados, doutrinados, e ao longo da nossa infância, nós fomos condicionados através dos paradigmas e também através de todas essas coisas que são programadas mesmo durante a nossa educação, na nossa casa, até os sete anos, depois no primário, no ginásio, primeiro grau, segundo grau, faculdade, mestrados e todas essas coisas. E a nossa alma, o nosso ser, ficou para trás. Ele não é lembrado, não é feito uma programação, não é feito um trabalho para o despertar da consciência. É feito um trabalho para o adormecimento da consciência. Por quê? Porque quem está no controle da Matrix, desse jogo da Matrix, sabe que se nós despertarmos a consciência, a gente se liberta. E eles não querem isso. Então, mas a questão é o controle. E não existe controle se nós não estivermos olhando para dentro de nós. Existe essa necessidade, essa urgência, muito grande de olharmos para dentro de nós. Porque o campo emocional que nós temos, também é o campo emocional da coletividade. Nós estamos todos conectados. E esses dias eu estava no supermercado, e daí eu vi uma caixa chegando, que eu não sei qual era a função dela, mas ela estava ali, ocupou o cargo de uma caixa, já chegou reclamando que não tinha ninguém para ajudá-la no empacotamento. Ela estava nervosa, visivelmente nervosa. E eu estava ali, passando as coisas no caixa e comendo um salgadinho. Eu tinha aberto um salgadinho na fila do caixa, e estava me alimentando com o salgadinho. E eu peguei, coloquei o salgadinho bem próximo de mim. E daí o rapaz que estava empacotando as coisas, foi pegar o salgadinho, mas ele estava aberto. Aí eu disse assim para ele, não, mas eu falei não, que foi uma coisa instintiva, eu não pensei naquilo, assim, tipo, não, pode deixar, sabe, mas eu não estava em atenção plena naquele momento. Então, muitas vezes, numa situação assim, não essa situação especificamente, eu vi que o rapaz ficou até meio retraído e tal, né, até teve um pedido de desculpas para ele, por causa daquilo ali, por causa daquele não, assim, que foi uma coisa muito afoita, foi uma coisa assim de, né, me pegou desprevenido. Então, muitas vezes, a gente coloca os pés pelas mãos, justamente porque a gente não está olhando para dentro de si. E o olhar para dentro, ele tem que ser uma coisa constante, tem que ser uma coisa dinâmica, tem que ser uma coisa no agora. E o agora, ele está acontecendo a todo momento, a todo instante. Ele não vai acontecer amanhã, não, ele está acontecendo é já. Então, quando nós nos desequilibramos emocionalmente, também desequilibramos, ou ajudamos a desequilibrar, ou fortalecemos o desequilíbrio do campo emocional coletivo. Então, se está todo mundo desesperado, as pessoas já não pensam. Eu estava escutando esses dias o Batata, que é do canal de sobrevivencialismo, e ele dizendo, assim, que ele foi invadido de uma sensação, foi uma coisa muito louca, assim, que ele fez, né. Foi invadido de uma sensação, assim, de humanidade, de... Vejam bem, eu não estou me posicionando contra, mas eu só quero relatar o que aconteceu com ele, está no vídeo dele. Ele pegou lá pastilhas de purificação de água, que ele tinha... Nossa, ele tinha comprado as pastilhas, que ele é um sobrevivencialista, ele está nisso há mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu não sei. E tinha comprado numa promoção de... Daquelas promoções fantásticas, comprou um monte, muito, 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 muito. Pegou e embalou e mandou aqui para o Sul. Aí, depois, posteriormente, ele pegou e fez um vídeo, disse assim, não mandem, não mandem, não façam doações para o Sul. Mas por que que... Eu olhei o vídeo, assim, o título do vídeo, e aquilo ali me intrigou, me deixou intrigado. Bom, mas por que ele está dizendo agora? Porque estava, né, estava fortalecendo, tal, estava mandando, tipo, logo que começou essa coisa toda desse alagamento, dessa chuvarada, ele estava ali apoiando, não, vamos mandar comida, vamos mandar e não sei o que, não sei o que. Mas depois caiu a ficha do que ele fez. Porque ele pensou assim, tá, mas e quem vai receber isso lá? Tipo, você vai ver aquele monte de pastilha, não vai saber, tipo, se for uma dona de casa, se for uma pessoa que não tem intimidade com pastilhas de purificação de água, que uma pastilha parece que, eu não sei se é 10 mil litros, uma coisa assim, é uma quantidade absurda de água. Então, ele, tipo, mandou aquilo e depois se arrependeu, tipo, caiu a ficha, mas ele fez no emocional. Ele não pensou um pouquinho. Então, muitas vezes, nós fazemos coisas como emocional, com o nosso emocional inferior, vamos colocar assim, que a gente não presta atenção. E aí não tem como ter, como é que a pessoa vai ter equilíbrio se ela está fazendo a coisa pelo emocional inferior ou pelo mental inferior? Não tem como. Não tem. Nós precisamos estar em domínio. Só que, tipo, meu, estar em domínio, mas como assim? Através da auto-observação, através de estar olhando de momento a momento o que nós estamos fazendo. Sem isso, a gente vai estar na manada e a manada não sabe o que está fazendo. Onde não está indo, está todo mundo indo atrás. E aí? E depois? Que as consequências, né? Não pensou naquilo, não, sabe, não colocou a intuição, não colocou o coração, não colocou o mental superior, porque ela já tem, então nós estamos falando só do mental inferior. Né? Enfim. Está chorrada aqui. Agora. Então, para equilibrar esse mental, esse campo de energia, nós precisamos estar atentos ao momento presente, estar atentos ao agora. sem isso, vai ficar difícil. Quando vê, sabe lá o que pode acontecer, e está acontecendo muita coisa aqui no sul. Eu estou na serra aqui, graças a Deus, né? Nesse momento, eu estou em um lugar calmo, não está faltando nada, não falta água, não falta luz, não faltou durante esse período todo, graças a Deus. mas nós já passamos aqui por um redemoinho de vento, né? Que levantou o telhado da nossa casa lá e destruiu as casas, tudo estava na volta. Perdemos completamente o domínio da nossa vida, porque o emocional, ele é nutrido pelos peptídeos, são neurormônios que são produzidos no cérebro e que acionam as células. E esses peptídeos, eles estão fazendo aquilo que eles recebem o comando para ser feito. Isso vem através das sinapses, da holografia que existe no nosso quadro mental, nas nossas sinapses, né? Esses hologramas que existem, que já estão formatados. E que consciência que nós temos disso se 90% ou mais das nossas atitudes durante o nosso dia, elas são coordenadas pelo nosso subconsciente. Não são coordenadas pelo consciente, é o subconsciente que comanda tudo, praticamente. E é por esse motivo que a lei da atração é tão difícil. Porque a gente não consegue ficar nem 18 segundos concentrado num objetivo. É o que a maior parte, ou quase todos, os terapeutas, inclusive o Helicolto, falam. Então, é chegada a hora de fazer um esforço consciente para sair não da Matrix, porque não tem como fugir daqui, mas de estarmos conscientes e podermos fazer no agora as modificações que nós necessitamos para nos transformar. Sem isso, não tem como. Como que nós vamos nos transformar, transformar a nossa vida, as nossas reações, sair desse campo e ainda, a coisa aqui pra nós ainda não tá tão ruim assim. o pessoal fala em cenário de guerra. Realmente, as cidades foram destruídas, arrasadas pela água. Isso foi planejado? Tem muita gente dizendo que sim. Isso foi feito de propósito? Tem muita gente dizendo que sim. por que não dá manutenção nas bombas de recalque lá de Porto Alegre? Porque eram bombas de década de 70, 70! As mesmas. E agora estão vindo bombas aí de Minas, de São Paulo, de tudo que é lugar pra dar conta da água que tá em Porto Alegre, pra botar essa água pra fora. O rio não baixou o suficiente ainda. Então, que coisa é essa? Por que que os governantes que são os responsáveis não fazem nada? Claro, porque eles não querem. Essa é a verdade. É urgente despertar. Não é porque eu tô falando que tem que despertar. Isso é... Isso é só um lembrete. Mas tá... Nós estamos em cima do tempo de fazer alguma coisa. Se cada um vai fazer, vai ser uma escolha sua. Ninguém pode fazer por nós. Autoconsciência infinita. Vamos fazer alguma coisa? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Compartilhe pra que essa mensagem chegue a mais pessoas. Eu sou grato. Obrigado pela sua presença. Forte abraço. unutㅎ se inscreva. kanssa. E aí não